8h32 da manhã, cadê ele hein? Cadê ele? Já tá na casa do telespectador, vambora que nós estamos com você. Onde é que você tá? Pão Mandir, é isso? Eu amo Pão Mandir. Esse aqui é Pão Mandir, você tá muito padaria, você tá conhecendo tudo, é? Esse aqui é Mandir. Meu filho, se falou de pão, eu entendo de tudo. Rapaz, a Manuela... Eu gosto de pão. Manuela conhece tudo de pão. Agora quando eu cheguei eu lembrei de você, porque isso é coisa de rico, ó. Olha lá, ó. Isso é coisa de rico, desnatado, fitness. Você já viu que o pessoal também tá me ajudando? Porque as mesas agora, elas têm muitas frutas. Mostra aí, Bradó, aqui ó. Olha o tanto de frutas que tem. Eu não sei se é porque o pessoal tá me achando gordo ou porque eles estão levando na série e me adianta. Mas estão botando muitas frutas pra mim, irmã. Tudo diet, você viu? Obrigado. Eu fiquei feliz, ó. Ô, Manu. Não, pois é, deixa eu contar pra você. Nós estamos aqui na casa dessa princesa que tá do meu lado aqui, que é a Renata, é escritora, é uma mulher guerreira, é uma mulher que tem história linda, já me contou a história dela. Você sabe que antes de entrar no ar, a gente bate um papo pra conhecer a família. Nós já falamos um monte de besteira, já falamos de dieta, já fofocou da vida dos outros, já falamos mal dos parentes. A gente faz isso aqui como toda casa faz, né? Então, os parentes que segurem. Agora, deixa eu apresentar pra você essa princesa aqui. Ela tava me contando a história de vida dela, chegou a escrever um livro na pandemia, um livro que é um livro digital, e ela hoje tem um projeto muito bacana, que é justamente pra orientar famílias que têm filhos com o mesmo problema que ela teve. Que eu não consegui falar, que é difícil, né, Renata? É um pouquinho difícil. É... Mielo Meningocelli. Pera aí, só um pouco. Deixa a Manuela repetir. Manuela, repete então. É... Por favor, repete. Mielo Meningocelli. É isso? Ela falou. Mielo Meningocelli. Mas o tal de rica é diferente. Ela falou, ela falou. E isso? O Fred, o que é exatamente? É isso mesmo. Só que deixa eu contar pra você. Ela tem uma história de superação, Anne. O que é exatamente? Ela vai explicar. Renata, ela tá perguntando o que que é exatamente. É uma má formação na coluna. É... Você simplesmente... O bebê simplesmente nasce com a coluna aberta. E aí, existem várias sequelas. No meu caso, eu já passei por 11 cirurgias, desde o meu nascimento. Mas existem outras crianças que passam por mais cirurgias. Bem mais. Eu conheço histórias de crianças que passaram por 20 cirurgias antes dos 15, antes dos 18. Então, essa má formação, ela... Como é na coluna, ela acomete vários órgãos, né? Pode acometer órgãos da cintura pra baixo. Pode acometer até mesmo neurologicamente. Enfim, é uma má formação muito complexa, na verdade. É, muito complexa. Só que o detalhe é o seguinte. Isso não foi barreira pra ela. Ela tá com um projeto hoje, Manuela, que ela leva informações de tudo que ela já viveu até agora pra essas famílias, que muitas vezes falta informação, falta orientação. Então, é um projeto bacana. É um projeto que já vai começar agora, né? Sim. Nós temos a terceira edição, nesse mês de outubro agora, dia 26 de outubro, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fama, das 13h às 18h30. Vai ser um dia repleto de informação. Teremos vários médicos, profissionais da área da saúde, nutricionista, psicólogo, que vão levar a informação pra essas famílias carentes. Hoje, nós temos confirmados no evento, mais de 200 famílias de crianças que nasceram com Mielo Meningocelli. Que bacana. E olha o tanto que ela é bonita. Mostra aí, olha o tanto que ela é linda. Que sorriso lindo. Maravilhosa, cheia de vida. Isso. Agora, deixa eu mostrar a família dela aqui. Vai apresentando pra gente. Esse do bigode. Toledo, meu padrasto. Toledo, padrasto. Dá um sorriso, Toledo. Dá um tchauzinho. Aí, ó. Toledo todo bonitão. Aquela ali é quem? Cíntia, minha irmã. Linda. É a irmã Cíntia. Aí, deixa eu contar pra vocês. A Cíntia é nutricionista. A Cíntia é nutricionista. Eu tava toda me orientando aqui, dizendo que eu como tudo errado. Eu tô todo torto. Exatamente. A Cíntia orientando. E eu descobri, Manuela, que ela tá me vigiando. Que eu descobri que ela malha lá na academia, que eu malho. Me lasquei. Tá lascada agora, hein? Me lasquei. Agora, essa aqui é a... Tia Vera. Tia Vera. Tia Vera. É a Tia Vera. E essa aqui é a Penélope Charmosa, né? É, a mamãe Regina. Que linda. Nossa, que mãe joia. Olha que família linda. Manu, e hoje a gente batendo um papo aqui... É, a mãe... Tem quantos anos sua mãe? 15? Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. É, mais um pouquinho. 53. 53. Tá nova. Qual que é o seu Instagram? O pessoal tá pedindo seu Instagram pra esse projeto muito bacana. É renata g__costa. Lá tem o link de inscrição, caso alguém se interesse em participar. Olha, eu quero até dar uma sugestão de pauta pessoal. Vale uma pauta legal, viu? Orientativo, um serviço aí. Sim. Que esse é um projeto muito bacana, porque ela tava contando que hoje, nas palestras e nos eventos, Manuela, ela leva essa informação do que ela já viveu até agora, como passar por tudo isso, tendo uma vida normal. Porque ela tem uma vida normal. A primeira coisa que eu perguntei aqui é que dia que ela vai casar. Só que é um segredo, depois a gente consegue aí arrumar o casamento dela. Mas traz muito disso, né? Isso, é verdade. A gente busca desmistificar, na verdade, né? Apesar de ser um diagnóstico muito complexo, a gente busca mostrar pras famílias que existe sim uma vida, né? Que pode sim, uma criança pode fazer natação se ela quiser. É vida normal, é uma vida comum, gente. A gente não tem muito mistério. Assusta, é um diagnóstico que assusta, sim. É fato. mas, é como minha mãe me falou uma vez, é uma missão de vida e eu encaro isso como uma missão de vida e que muitas pessoas possam ser tocadas por essa missão, muitas famílias possam ser transformadas através desse projeto. Você não vai chorar assim, se tu chorar, eu choro. Ele não fala que eu sou chorando. Muitas vidas e muitas famílias possam ser transformadas através desse projeto e se precisar de mim, eu tô aqui. É isso. Que gracinha, gente. Vamos precisar assim. Deixa eu dar uma levantada aqui, não? Mostra essa mesa. Hoje eu vou ficar só na fruta, porque a minha colega de academia tá aqui e eu não vou fazer feio, né? Vamos lá. Agora me conta uma coisa. Quer dizer, quem que fez esse bolo aí? Olha, foi o bolso. Foi o bolso. Foi o bolso. Vocês compraram. Eu sabia que você não tem cara de que... Você sabe cozinhar? Tô lido. Não, eu sou péssimo cozinhar. Não vai, né? Não, não combina comigo. Tá bom, eu vou deixar você. Agora, a nutricionista, ela falou pra mim uma coisa hoje, uma frase forte, que é o seguinte, pra ser saudável não precisa ser ruim. Não, não precisa ser ruim, de forma nenhuma, não. De jeito nenhum. Não. Tem como comer bem? Tem como comer bem, com qualidade e comida gostosa, né? Maria, vou tentar acreditar nesse negócio. Ó, o seguinte, vamos fazer assim. A gente vai se despedindo aqui, mostrando essa família maravilhosa, a Renata, e agradecendo por receber a gente na casa dela aqui, porque faz a hora, o Toledo, coitado, tá pra dar um troço com fome, eu também. E o seguinte, vamos dar tchau pra Manuela, todo mundo. Tchau, Manuela, um beijo pra você. Ótimo final de semana. Vamos comer, gente? Renata, um beijo pra você. Vamos comer. Vou pra mãe da Renata também, que a ensina, né? A aceitar isso que ela, né? Esse diagnóstico que ela teve e tocar a vida. E é isso, gente, que seja uma lição pra todos nós, tá? Pra você que tá passando por algum desafio, pra você que tem uma saúde completa aí, que seja sempre um exemplo. Que lindo. Deus abençoe a Renata e a família dela. Tchau, Fred. Beijo a todos vocês. Até segunda-feira, às 6h30, se Deus quiser. Saúde e paz, Goiás. Um excelente fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho